Apes Hã? Fala Tira suas luvas Ok Não consigo tirar as luvas Ah, ok Então vai no braço O que? A gravarinha É dos Psicopath Até o Lune, tá? Do primeiro até o último A voz É É Hoje teríamos uma aula de luta É É É É Eu errei na hora da voz do Lune Mas agora eu vou fazer a voz dele Oi, amor Ah, oi Essa daí foi a voz da Cuco A voz do Keito Valendo Ai Toma Não E Foi primeiro o Red Depois o Psicopath Eu não sei falar direito E depois o Lune Ai O que tá gritando o Ai É o Lune, tá? Do Red Até a Melnia Porque o Eu sei que o PF não vai falar Nada Oi 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 Parte 2 No próximo vídeo